A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão de hoje tem uma novidade e, ao mesmo tempo, uma convocação para vocês. A novidade é a seguinte. A partir de hoje, o programa Conexão, através de uma parceria entre a Lagoa TV e a Prefeitura Municipal de Tapes, passa a ganhar um espaço na TV aberta. Qual será essa TV aberta? Será na TVE. Ou seja, programas de Tapes que vendam a cidade, que falam sobre o turismo, ou de ideias que sirvam de exemplo para outras cidades aqui do Estado, também serão exibidos na programação da TVE. A gente, ainda, durante essa semana, vai detalhar de que forma vai ser a programação, mas faz a convocação porque quer de vocês, aqui nos comentários, sugestões de pautas. O que vocês acham, moradores aqui de Tapes e da região, que renderia um programa para todo o Estado? Quais os assuntos relevantes que nós temos para mostrar? Quais tipos de investimentos que nós podemos atrair através deste programa? Com estas perguntas e com estas indagações, nós vamos construir um programa junto com vocês, que, claro, vai se manter no nosso horário tradicional, todos os dias, de segunda a sexta, aqui na Lagoa TV, mas agora ganhando um novo espaço também na TVE. E nós não fazemos nada sozinho. Contamos com a ajuda de vocês para construir um programa melhor e uma cidade com mais desenvolvimento. Primeiro, o modelo de transparência. Quando a gente teve a ideia de fazer esse modelo de programa, foi para exatamente tirar daquele formato de você entrar no site da prefeitura e enxergar lá o site de transparência. É meio burocrático aquilo. Eu já tentei e não é didático, digamos assim. Aqui, tu está transparecendo os assuntos, automaticamente te expondo e colocando ali os assuntos abertos, onde a população interage, inclusive. E a oportunidade que nós temos com a TVE, essa grata oportunidade de mostrar para o Estado, exatamente onde ficam os órgãos de controle, que nós estamos transparentes lá também, e que a população pode ajudar nesse sentido. De escolher os assuntos que vai nessa transparência. Então, vai ser no mesmo formato, seguindo os nossos programas, sem dúvida nenhuma, continuaremos isso aí. Saúde, educação, assistência social, enfim, todos os nossos sistemas, todos os nossos departamentos abertos para mostrar o que se faz, de novo, teimando na palavra, transparência. Transparência.